E aí galera, beleza? Eu sou o Danet Vander e hoje vocês já estão vendo quem que tá aqui na frente. Temos o Gokuzinho, temos o Gokuzão e temos o Gohan que ele tá aqui mais pra mostrar essa pose que eu fiz aqui pra vocês. Ó o Gohan ali bravo, batendo o pezinho no chão, falando Meu pai falou que ia treinar comigo, não sei o que, ele tá dando oi aí pra galera. Bem legal, caso você não tenha visto o vídeo do Gohan ou de algum desses dois aqui, meu, dá uma olhada aqui no e-card que tem a playlist de bonecos Dragon Ball e dá uma olhadinha neles primeiro, porque hoje, hoje o vídeo não vai ser só comigo não. Hoje eu quero saber quem desses dois que o Bebecão prefere. Tava brisando aí, Bebecão? Ah, eu tava olhando aqui. Entendi. Então vamos lá, Bebecão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas duas figuras do Goku e eu quero que você me ajude a dizer qual delas que é a sua favorita e porquê. Mas eu primeiro vou mostrar pra galera, tá? Vamos começar aqui com o Gocuzinho do Dragon Ball Clássico, figura exclusiva de evento. É o Goku com a sua primeira roupinha quando ele começa o mangá e o anime do Dragon Ball, né? Eu tirei o rabo dele porque ele fica muito pra trás, é difícil colocar ali na estante. E, pois é, pra quem já viu o vídeo desse Goku, sabe que eu fiquei sem a minha esferinha do dragão, né? O rapaz tava vendendo um Mestre Kami, aí ele falou que ia me mandar a esfera do Mestre Kami no lugar do Goku. Só que ele falou que perdeu, que não sabe onde tá, né? Então, se alguém tiver alguma esfera do dragão sobrando aí e quiser negociar alguma coisa aí, ó, redes sociais aqui na descrição, hein? Mas e aí, Bebecão, o que você acha desse Gocuzinho aqui? Legal. Eu gosto dele porque ele tem esse bastão aqui que ele troca, né? Fica maior, troca as carinhas, né? E porque é do Dragon Ball Clássico, né? Pra quem quer representar uma figura Dragon Ball Clássico, é bem legal esse Gocuzinho. É verdade, eu tinha esquecido que eu já tinha um Gocuzinho com essa roupa, que foi daquela coleção dos pequenininhos. Quer ver? Não sei se eu vou conseguir mostrar daqui, mas eu vou tentar. Ó, eles estão lá em cima, ó. Tem vários do Dragon Ball Clássico. Caso você tenha perdido, tá passando aqui no Icard, viu? Muito legal essa coleção. Semana Dragon Ball 2. Isso aí. Mas é isso. Eu também acho bem legal essa figura. Só que, como eu já falei, eu acho que ele tá muito grande, ele tá muito magrinho pro Goku do começo do Dragon Ball Clássico. Eu acho que ele devia ser um pouco mais gordinho ou menor, né? Eu sei que é difícil colocar as articulações, mas é isso aí. E agora, Bebeco, nós temos aqui o nosso Gocuzão clássico do Dragon Ball Z. Quando o Goku tá indo lá enfrentar o Frieza, que ele vai na nave, ele usa essa roupinha aqui que ele usou algumas outras vezes também. E o que você acha desse aqui? Eu acho muito legal esse Goku, pelas articulações e tal. Daí, trocando mãozinha e tal, a cara. A escolha de mão é bem bacana. Esse Goku aí, pra quem quer representar qualquer uma do Dragon Ball, é uma escolha legal. Caramba! O Bebeco mandou o jornalista aí, Bebeco. Só comentarista, eu falei. Aham. Aí, aí, aí. Pois é, Bebeco, eu também curti esse Goku aqui. Eu acho que ter um Goku na forma base é muito legal pra poder representar várias fases do Dragon Ball, né? Mesmo com essa roupa aqui, ou com aquela outra da Saga do Céu, que ele, ambas ele já usou em outras ocasiões. Então, ter esse Goku clássico com uma carinha dessa aqui mais descontraída, diferente de todo mundo, tem cara de poucos amigos, né? É bem legal também. Mas agora eu quero saber, Bebeco, entre esses dois, o Goku criança ou o Goku grande, qual você acha que é mais legal? Mano, não sei, cara. É muito difícil. É, eu também acho que é bem complicado, porque o Gocuzinho representa lá o Dragon Ball clássico, que é uma fase que eu, particularmente, gosto pra caramba. Após ter muita gente nem assistiu o Dragon Ball clássico. Então, não conhece direito, não sabe, mas é onde começou tudo, mano. Muitas coisas que hoje aparecem lá no Dragon Ball Super começaram aqui. O Mafuba, que usaram lá pra tentar prender os armas, né? É um negócio que já vem aqui do Dragon Ball clássico, sabe? Poderes de Ki, algumas técnicas que foram usadas no torneio do poder. Mano, ver isso no Dragon Ball Super em 2015, 2016, sei lá, um bagulho que começou lá em 86, é muito louco. Então, ter uma figura pra representar o Dragon Ball clássico é da hora. Só que, eu acho que ainda não é esse aqui, assim, o mais top, o essencial do Dragon Ball clássico. Talvez, mais pra frente daqui, sei lá, uns 7 anos ou mais, eles façam alguma coisa mais diferente. E já esse Goku aqui, meu, é o que fica a maior parte do tempo, ele é adulto, né? Então, várias lutas, os inimigos mais famosos de Dragon Ball, esse Goku aqui maior que enfrenta. Mas é difícil, bebê, quando você deu falar qualquer coisa, eu quero que você diga pra gente aí, o que você acha? Tava pensando ali, o bebê, que tava com cara de pensativa. Putz, cara, essa foi uma das perguntas mais difíceis que eu já respondi na minha vida, cara. Ah, inclusive, se você assistir esse daqui, também tem uns grandões do Dragon Ball clássico. É verdade, tem no Icard. Tem no Icard aqui, mas fala aí, bebê, que vai, para de jabar. Tá bom, tá bom. Então, cara, foi o que você falou, o Dragon Ball clássico é muito bacana, muito bacana mesmo. E você já assistiu? Mais ou menos. Ah, então como é que você sabe que é bacana? É bem da hora, só que o Zê também é muito da hora, esse Goku grande, é o que você falou. Os inimigos mais famosos, ele que enfrentou, cara. Antes eu pensava que era o Goku pequeno, cara, mas realmente. Sério? Quando a gente combinou, achei que você ia falar do Goku pequeno? Sério, eu acho que é o Goku grande. Você acha que ele é mais legal? Na verdade, cara, ele é um pouquinho mais legal. Caramba, acho que eu influenciei o Bebeco, hein, mano. Poxa, Bebeco, então é isso aí. Então vai ser dois votos para o Gokuzão grande? Uhum. Pois é, apesar da figura em si, ela ser meio pobre de acessórios, né, comparado com outros da linha. Até mesmo com esse Gokuzinho aqui. E apesar dele ser também, teoricamente, mais fácil de encontrar aqui esse Gokuzinho, porque é uma figura exclusiva de evento, eu acho que eles sairiam ganhando também. Só que, como vocês podem ver, eu tive a chance de comprar um, de comprar o outro, e eu consegui comprar os dois. Então, eles estão praticamente empatados, porque foram os que eu peguei para a minha coleção, que eu achei mais importante. Eu não tenho intenção de completar todos os SH Figuards e tal, mas eu queria ter alguns para representar, os que eu mais gosto, né, assim como eu tenho o Gohan, o Vegito, o Gohan pequeno também, na idade adolescente. E esses dois aqui, eu acho que também são bem legais e importantes para quem curte Dragon Ball. É isso aí, bebêcão! Sim, 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 sim. Então é isso aí, muito obrigado aí pela sua participação, pelos seus comentários. Diga, diga, pode falar. Então, eu queria falar uma coisa. Diga. Mas você lembra que quando você estava editando a capinha do vídeo do Gokuzinho pequeno? Ui, calma, deixa eu respirar. Ah, você, você está procurando na foto, né? Daí, né, você achou uma foto diferente, que parecia que lançaram, né? Pois é, eu também ando meio por fora dessas coisas, mas eu acho que lançaram mesmo esse Gokuzinho aqui, sem ser exclusivo de evento na linha, eu acho, não sei direito ainda, mas deve ser isso aí mesmo. Então, se você tiver interesse de pegar ele. Mas o meu ainda vai estar com a caixinha lá de exclusivo, bebê. Com isso aí, eu fiquei meio triste até, né? Porque se é exclusivo e você não tem, e aí lança o normal, é legal. Mas se é exclusivo e você tem, e aí lança o normal, aí não é legal. Mas então é isso aí, bebê. Muito obrigado aí pela participação. Quem curtiu o vídeo, deixa o gostei aqui, pra ajudar bastante. Vídeos novos a cada três dias, então, se inscreve aí pra ver mais coisas aqui de Dragon Ball. E, quem sabe em breve, né? Mais alguma coisa. Ó, se alguém achar em algum lugar vendendo o grande Sayaman aqui naquele precinho top, ó. Chama no Zop aqui, ó. Tenho lá as redes sociais na descrição. É verdade. Então é isso, bebê. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Um grande abraço e... Falou. Falou. Até mais. Até mais. Não peca. O próximo episódio do canal da Netvander será... Onde está o grande Sayaman? E assista desenhos do Bebeco. Sim. O Kama é grande e o Kama é pequeno. O Kama é grande e o Kama é grande e o Kama é pequeno.